Aê! 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 Espiritualmente muerto No sé si puedo aguantar Siendo tú mi amor primero Hoy estoy triste sin ti Espiritualmente muerto No sé si puedo aguantar Siendo tú mi amor primero Fíjalo! Siendo tú mi amor Hay que rico É somos Música 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 Você que conhece meus sentimentos, você que conhece meu amor por ti Porque nos dias de minha tristeza, este motivo de me rei E já de sentir de mis noites negras, nunca seguro estuve de ti E hoje que começo a ver todo claro, não sei se pode viver sem ti Hoje estou triste sem ti, espiritualmente morto Não sei se pode aguentar, sendo tu meu amor primeiro Hoje estou triste sem ti, espiritualmente morto Não sei se pode aguentar, sendo tu meu amor primeiro E quem é seu lugar? Andi Sánchez e do paquete? Quando um passa e o bateu Noche no sueño, tu me des tu beso Noche no sueño, tu me des tu beso Essa é a quem, a quem, a quem não gosta disso? A quem, a quem, a quem não gosta disso? É menos que o pão, manteiga e queso Menos que o pão, manteiga e queso A quem, a quem, a quem não gosta disso? A quem, a quem, a quem? A mim me encanta Hoje estou triste sem ti Espiritualmente morto Não sei se posso aguantar Sendo tu meu amor primeiro Hoje estou triste sem ti Espiritualmente morto Não sei se posso aguantar Sendo tu meu amor primeiro Que fêучes esc Excellence Pícala, 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 Pícala Cómo te voy a ganhar Sendo tu meu amor primeiro Que no, que no te voy a ganhar Sendo tu meu amor segundo Cómo te voy a ganhar Como te voy a olvidar Que no, que no te voy a ganhar E não tem meu movimento